Mal criada na cama, sentando minha raia Se eu chamo de piraia, vem de maia Complicar nem te ver só, no fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Mal criada na cama, sentando minha raia Se eu chamo de piraia, vem de maia Complicar nem te ver só, no fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Ela diz que me adora, quando eu vou embora Chora, mas morre de medo de jantar os pano A saudade me apavora, a tristeza me devora Não sei se tá cedo, mas vivo, bolando plano Premedito frase, falo pro espelho Compre alianças em troca comigo mesmo Me disseram vazio, não ouvi conselho Espero que eu não esteja andando ainda Mal criada na cama, sentando minha raia Se eu chamo de piraia, vem de maia Complicar nem te ver só, no fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Mal criada na cama, sentando minha raia Se eu chamo de piraia, vem de maia Complicar nem te ver só, no fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Ela é minha arará, o real Parte do meu ideal Tô louca e to normal Nem tento compreender Lá vai mais uma noite eu desço pross Mas a foda é surreal Amanhã hoje eu vou embora E a saudade é de fuder E a saudade é de fuder Pão, criada na cama Sentando minha ranha Seu charmo de piranha vem demais Complicado é te ver só, num fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Mão criada na cama, sentado me arranha Seu charme de piranha vem de maia Complicado é te ver só, num fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Ela diz que me adora quando eu vou embora Chora, mas morre de medo de jantar os pano A saudade me apavora, a tristeza me devora Não sei se tá cedo, mas vivo bolando o plano Previdito frase, falo pro espelho Comprei alianças em troca comigo mesmo Me disseram vazio, não ouvi conselho Espero que eu não esteja andando a isso Mão criada na cama, sentado me arranha Seu charme de piranha vem de maia Complicado é te ver só, num fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Mão criada na cama, sentado me arranha Seu charme de piranha vem de maia Complicado é te ver só, num fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Ela é minha rara, ela é minha rara, ela é minha rara O real, parte do meu ideal Tô louca e tô normal, nem tento compreender Lá, vai mais uma noite, eu desço o pau Mas a foda é surreal Amanhã se eu vou embora e a saudade é de fuder E a saudade é de fuder Mão criada na cama, sentado me arranha Seu charme de piranha vem de maia Complicado é te ver só, num fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Mão criada na cama, sentado me arranha Seu charme de piranha vem de maia Complicado é te ver só, num fim de semana Se eu tô distante, seu corpo me chama Mão criada na cama, sentado me właściwie Complicado é te ver só, num fim de semana Complicado é te ver só, num fim de semana Porque taul sai a dwa, uma hora Complicado é te ver só, num fim de semana